E aí, meu marido Gabirová! Rapaziada, estamos no evento do lançamento da produtora. Eu estou muito feliz. Eles hoje, eu toquei o sino da praça. Olha você a caixa dele. Não tem desvigilado, mano. Desvigilado no Vigem? Quem sabe nós temos uma lenda. Agora, nós dois. É isso. Agora, desvigilado no Vigem. E quem vai puxar sou eu dois. Bora, rapaziada, eu sou o hype. Desvigilado no Vigem. Número que o Vigem desafiou o Vigem sagrado. Ah, espera. Filme extremidador do futuro versão 2021, viado. Isso é res, viado. Davi é um serrotes da porra, né? DJ, eu dois. Eu quero começar, eu quero começar, eu quero começar. Eu quero começar já. Começar o quê? Já disputa. Estamos participando de um quadro. Chamando, desvigilado no Vigem. Eu vou te dar uma cantada. Se for boa, você me dá um serlinho. Se não, você dá um tapão na minha cara, faz o quê? Ele é conhecido por pegador de pessoas como você. Eu nunca beijei o Manu, sabia? É meu sonho. Mentira, tá metendo louco. Gabi, qual é o seu tamanho? Eu conheço inglês. Gabi, já sei o tamanho dos meus sonhos agora. Headshot! Headshot! Eu quero parar. O quê? Não quero mais brincar de mim. Como é que você se sente? Mereceu beijão, mereceu beijão. Local, tio. Eu tô nervoso, cara. Vai, Lucas, faz teu nome, Lucas. É a tua vez. Levanta. Se você conseguir dar uma cantada maravilhosa pra Raim, meu Deusinho. E caralho! Faz teu nome, Lucas! Faz teu nome, malandro, eu te ajudo. É dois a um. Tipo assim. Se você... Dois pra mim, um pra ele. Vocês dois vão levar o tapa? Vocês tem que levar beijo? Não, eu contra ele. Não, meu amor. É uma disputa. Então, peraí. Tá tudo desorganizado. Isso aqui não é briga de galo, não. Isso aqui não é bagunça, não. Aqui tem apresentador. Vamos lá. Primeiro ela. Ele já deu um headshot. Qual é a nota dele? A nota? Não é ele. A nota pra cantada dele. Espera aí. Beijo ou tapa? Ai, olha aqui. Vai, Gabi. Um. Dois. Beijo. Beijo ou chama o tapa? Ai, desculpa. Vai ser tapa. Tapão, tapão na cara dele. Não, não sorri, não sorri. Não sorri. Vou colocar a língua aqui pra não doer. Vou colocar a língua aqui, talvez. Para de nada, ó. Tá mole. Eu não peguei. Tadinho, tá bom. Vai logo, vai logo, vai logo. Três, dois, um. Vai. Headshot. Toma seu inútil. Ela deu com raiva. Caraca, malandro. Agora, agora é a vez do... do maior vinho de todos os tempos. Olha aqui, ó. Meu pai me ensinou a investir. Aham. E eu tô vendo um investimento aqui na minha frente. Porque pequenas empresas são grandes negócios. Boa! 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 Salim, vai! 1-0! Levou! Levou! Vamos pra próxima, voada projetou de novo. Meu amigo, neguei pra não ficar triste, então vamos pra próxima viste, mano. Você tá no quadro? Como é que tu acha que vai ser a cantada dele? Boa? Ruim? Não sei, acho que vai ter fraca. Como é que? Não. Eu já tava um ponto pra ter trava. Calma. Se fosse na balada, no rolê, trava-se. Não. Não, né? Não. Mas acho que você precisa de nada. Eita! É, meu mano. Qual foi a sua cantada? 2 a 1. Qual foi a sua cantada? 2 a 0. Se fizer 3 a 0, acaba o quadro agora. Ih! Ih! O Lucas desafia o Negueba. Se for 3 a 0, vai ser hat-trick. Vai ser KO. Feit tight. Acaba o quadro. Vamos lá. Lucas, se prepara pra dar o golpe. É o quadro. Tô atestando. O que você tá fazendo agora? Qual a sua desculpa pra não me dar o beijo agora? Quê? Qual a sua desculpa pra não me dar o beijo agora? E a mão dele tá tremendo. Eita! Tá com o parque, seu menino. 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 Tá com o parque. E aí? Nenhuma. Nenhuma. Foi pro parque. Foi pro parque. E olha o que é? É o hat-trick. Finaliza. Faz tempo. Então vem. 3 a 0, mano. Tá na bola. Se fizer 3 a 0, acaba muito emocionante momentos finais. Tá ligado? 3 a 0. É prenda. É prenda. É prenda. Tem a prenda. Não, aqui não dá não. Não, não dá não. Tem a prenda. Tá ligado aqui, pai. Não. Ainda não. Celinho de Fortaleza. Não aconteceu nada até que você veja. Não, não. Celinho de Fortaleza na coelha. Celinho de Fortaleza. Com a língua. Celinho. Tem a linha. Do jeito que você preferir. O que é? Tá na. Tá na. A bola tá na cara do gol. É só chutar, Luka. Luka se prepara pra finalizar a vítima. Ele tá esperando a química O Lucas quer mais Ela tá negociando com o Lopes O Lucas tá barganhando pra conseguir algo além do beijo Eu tô narrando a derrota do Negueba Derrota do Negueba Amei Letrado Não corra O Negueba perdeu, vai pagar a prenda Tá tendo, desvirginando um verde 3 a 0 pro Lucas Eu quero ver um de vocês dois agora Fazer o que? Chegar na mina e dar um C Tem que descontar um C Tem que dar uma cantada, se a cantada for melhor que a dele Vem cá, vem cá, chega aqui O Negueba passa pro seu sucessor Com muita O que você quer dizer Do seu representante? Levou de 3 a 0, levou na cara É, drink, o Negueba apanhou feio Eu trouxe outro representante aqui Correu ainda O Lucas é profissional e amassar gente nesse quadro Ganhou pro Negueba Ganhou pro Fute Black Mas tem prenda pai Você acha que é o que? Tem prenda pai Que imagem do cão, viado Parece um túnel abandonado Vai pra prenda aqui Fala prenda pai Lucas A prenda que eu queria É ele ficar com cueca aqui no túnel Mas ele tá sem cueca Então vai ter que correr com a mãozinha na frente Vai ter que correr com a mãozinha na frente Vai ter que correr com a mãozinha na frente Vai ter que correr com a mãozinha na frente Vai Vai ter que correr com a mãozinha na frente Vai ter que correr com a mãozinha na frente Estouerek Eita, bora lá. O dinheiro que lutei pra conquistar Mais de cinco shows, eles vão me ligar Negra eba no topo, tá em outro patamar